Esta conferência será gravada agora. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. A Maria Vitória já adiantou algumas coisas. A primeira delas é que sim, a aula vai ser basicamente toda baseada e interativa com o Kahoot. Então, por favor, se vocês puderem ter dois dispositivos, um para assistir a aula e outro para participar do Kahoot, vai ser bem importante para a nossa dinâmica aqui. Então, vocês já tiveram duas aulas excelentes. Eu tive a oportunidade de assistir ambas, do doutor Vinícius e do doutor Pedro Berro. E hoje é sobre as arritmias que precisamos saber. Para a gente começar, então, vai ter uma revisãozinha de três minutos, um wrap-up do que vocês viram nos últimos dois dias, para facilitar o nosso entendimento e também a interpretação de vocês em relação aos eletrocardiogramas que vão aparecer. Então, já, por favor, coloquem no Kahoot. Esse é o pin do jogo. Acho que a Maria Vitória vai reproduzir ele também no chat. Enquanto vocês logam no Kahoot, a gente tem uma surpresa, na verdade, uma novidade, né? Então, além do sorteio que vocês vão participar do curso, que já foram anunciados aí pelo pessoal, hoje o primeiro lugar do Kahoot vai ganhar esse livro. Esse livro, eu estou com ele aqui, a minha cópia, a minha versão. Então, toda essa aula foi baseada nesse livro. Esse livro, na minha opinião, é atualmente o livro mais completo de eletrocardiograma que a gente tem em português. Ele foi escrito pelo doutor José Nune de Alencar Neto, ele é um dos chefes lá do Dante Pazanese. E quem escreveu o prefácio desse livro foi o doutor Baez de Luna, que, para quem não sabe, é o cara que definiu atualmente quais paredes do coração se correlacionam com qual derivação pelo eletrocardiograma associado à ressonância. Então, é uma figura, assim, totalmente conhecida, famosa no mundo do eletrocardiograma. E quem escreveu o prefácio desse livro foi ele, que eles têm uma relação bem próxima. Então, acreditem, é realmente um livro muito bem escrito, muito atual e cheio de detalhes, assim. Ele vai bem do básico até chegando em alguns níveis mais avançados do entendimento do eletrocardiograma, que eu acho fundamental, assim, para o clínico ter a noção do que está fazendo, do que está interpretando, é fundamental ter esse conhecimento. Então, vamos lá. Iniciando aqui a nossa revisãozinha, vocês já viram com o doutor Vinícius e também com o Pedro, que é principal, assim, iniciou o eletrocardiograma, você recebeu o eletro na mão, tem que sentar para interpretar, porque a gente tem uma série de passos e esses passos não podem ser pulados. Você não pode ficar pulando etapas da interpretação do eletro, porque o eletro é um exame complexo, cheio de detalhes. Se você pula uma parte ou primeiro fala aquilo que salta aos olhos, acaba deixando passar o restante do exame. Então, para começar todo o eletro, a gente tem que, deve, obrigatoriamente, dar muita atenção à identificação do paciente, à padronização do exame e ficar de olho se tem ou não tem artefatos naquele exame. A identificação do paciente tem que ter pelo menos peso, altura, idade e sexo. Idealmente, se for você que estiver atendendo o paciente, você sabe um pouquinho da história clínica, do que toma de medicação, do que tem de doença, pode te ajudar também. Mas, assim, fundamental, idade, sexo, peso e altura, porque o eletro muda de acordo com essas características e a gente vai ver que nem sempre uma alteração significa patologia a depender da idade, a depender do peso, da altura, do sexo, enfim, de cada pessoa que faz o eletro. Segundo passo, para a gente começar, eu gosto de fazer assim, dividir aqui em seis passos, cada um tem uma metodologia, mas eu gosto de analisar de onde começa o eletro, de onda por onda, segmento por segmento, seguindo nessa ordem. Então, a gente vai começar analisando a onda P. O primeiro passo da interpretação do eletro em relação à onda P é definição do ritmo. Vocês já viram isso nas duas aulas anteriores. A gente tem que definir qual a frequência do eletrocardiograma, se há ou não sobrecargas atriais pelo tamanho da onda P, né? Lembra que foi falado na primeira aula. A onda P é de sobrecarga atrial direita quando ela está mais apiculada, mais altinha. Sobrecarga atrial esquerda quando ela está mais gordinha, quando ela tem um aumento em relação à duração, né? Tem sinal de morse também em V1. E também, na onda P, a gente pode identificar algumas arritmias atriais. O terceiro passo aqui, analisando o intervalo PR, a gente vai ficar de olho se nesse eletrocardiograma tem o PR curto, se tem presença de pré-excitação e se tem algum bloqueio atrioventricular. Eu sei que vocês já viram isso em outras aulas e que os bloqueios atrioventriculares são arritmias bem conhecidas e que todo clínico deve saber, porque são relativamente bem comuns em qualquer setor de emergência. Quarto passo, análise do complexo QRS. Então, a gente tem que analisar uma série de coisas em relação ao complexo QRS. Tem que ver a amplitude. A amplitude pode ser baixa, pode ser variável, pode ter uma amplitude alta que vai determinar sobrecargas ventriculares, tanto direito quanto esquerda. A gente tem que analisar a duração do complexo QRS. Quando o complexo QRS está largado, isso pode indicar bloqueio de ramo. Ou na presença de marca-passo, o QRS geralmente fica alargado também. Sempre que a despolarização for miócito a miócito, e não pelo sistema de condução elétrica natural do coração, o QRS vai ficar alargado. A gente tem que analisar o eixo. Essa é a parte que geralmente dá um pouco de dúvida, um pouco mais de dificuldade, mas isso é tão importante, tanto para a gente identificar se o elétron está de acordo com o paciente, que a gente está vendo, peso e altura, mas também para analisar bloqueios divisionais entre o superior esquerdo e o pós-ser inferior. No complexo QRS, a gente também identifica, através principalmente da onda Q, se existe alguma área eletricamente inativa. Então, se a gente teve um infarto antes alguma vez, a gente consegue olhar se aquela parede que infartou foi inferior, anterior, lateral, entendeu? E também analisando o complexo QRS, a gente vê a presença ou não de arritmias ventriculares, extracístola, estacicardias, enfim. Análise de segmento ST, com supra e infra de ST, também faz parte dessa análise do exame, uma análise super importante, vocês viram bastante ontem com o Pedro, infarto, principalmente parede inferior, infarto de VD, enfim. E, por último, seguindo a sequência de todas as ondas do eletrocardiograma, eu gosto de ver a onda T e o intervalo QT, muito falado atualmente, por conta das medicações associadas ao aumento do intervalo QT, que podem desencadear algumas arritmias, tá? Então, na nossa aula de hoje, o foco aqui vai ser sobre o ritmo, sobre a frequência, sobre arritmias atriais, os bloqueios AVs e arritmias ventriculares, porque é aqui nesse contexto que estão as arritmias, e também porque vocês vão falar de bloqueio de Ramon com Robson e de supra e infra de ST com o Rafa nas próximas aulas aí. Só para deixar todo mundo a par aqui da situação, esse é o eletrocardiograma padrão que a gente vai ver nessa aula, tá? Todos os elétrons foram tirados do sistema de teleletrocardiograma do Dante Pazanese, isso foi autorizado pelo chefe de lá, e eles estão dispostos nesse formato. Então, estão as duas derivações, sendo que essas derivações aqui da esquerda representam o plano frontal, então a gente está analisando as alterações do coração no plano frontal, né? E nas outras seis derivações do lado direito, o plano horizontal. Então, a gente está vendo o coração de cima para baixo, né? Da direita para a esquerda, e no plano horizontal a gente está vendo o coração de trás para frente, para a gente ter a visão tridimensional, tá? Então, aqui no plano frontal, o eixo resultante, né? Que já foi falado isso em outras aulas, do eletrocardiograma, vai estar posicionado, quando normal, nessa, mais ou menos nessa direção, então entre menos 30 e mais 90, e o eixo horizontal do coração, então pense que aqui é a parte de trás, né? A posterior e a parte anterior do tórax do paciente, quando começa a despolarização, a gente vem para frente e depois vai para trás. Aqui no eixo do plano frontal, a gente vem de cima para baixo e depois corre para trás, nesse sentido aqui. Então, o vetor resultante é assim, tá? Só para a gente, todo mundo, falar a mesma língua e entender que todos os elétrons já estão dispostos dessa forma. Então, a minha aula vai começar aqui com 10 traçados imperdíveis de eletrocardiograma, de arritmias que vocês todos devem conhecer, no mínimo, para trabalhar em qualquer lugar quando vocês se formarem, né? E também, para quem está ainda um pouco mais longe da formação, saber essas arritmias facilita muito no teu entendimento, no acompanhamento de pacientes que vocês veem frequentemente nos hospitais. Aqui eu deixo de novo para vocês o pin do Kahoot, lembrando que o primeiro lugar desse Kahoot de hoje vai ganhar um livro desses, que é o manual de eletrocardiograma, na minha opinião, o livro mais completo de eletrocardiograma em português que a gente tem hoje em dia. Então, façam seu login, aqui a gente tem 16 pessoas online, eu espero mais gente aí, para a gente ter uma competição justa, né? Vamos lá. Primeiro, eletrocardiograma. Então, vocês estão preparados? Se eu vou iniciar o jogo, mais alguém vai entrar? Ah, estou aguardando um pouquinho aqui. Vamos lá, tem 20 pessoas, o pin está lá em cima. 20 pessoas, está bom, vamos lá. Vou iniciar o jogo, está bom? 21 agora, 22. Vou dar um minutinho aqui para o pessoal entrar. E a gente começa com o primeiro eletro, já vão dando uma olhadinha, se familiarizando, vendo o que vocês veem, o que não veem, nesse primeiro traçado que eu trouxe para vocês. Lembrando que as derivações da esquerda são do plano frontal, da direita são do plano pré-cordial, né? Plano horizontal, as derivações pré-cordiais. Então, vamos mais um pouquinho aqui. Deu, né, pessoal? Tem 26 pessoas online aqui. Vou começar na primeira pergunta. A gente tem as alternativas nas mesmas cores ali do Kahoot. Então, é para facilitar para vocês, para não dar erro ali, viu? Faltam sete segundos agora, pessoal. Por enquanto, temos oito respostas, nove, dez, isso. Agora o pessoal está respondendo. Fechou aqui. Ótimo. Ó, pessoal. Eu não sei se vocês têm acesso ao resultado aqui. Vocês sabem me dizer, Maria Vitória? Vocês estão conseguindo ver o resultado ou não? Não, aparece só, tipo, a posição que a gente está no celular, por exemplo. Aparece, ah, você está em tal lugar. É, aqui só três pessoas acertaram, viu? Então, por que eu coloquei esse eletro aqui? Pessoal, a gente tem que saber. Primeiro passo do eletrocardiograma. Primeiro passo do eletrocardiograma é a identificação e padronização do exame. Esse eletrocardiograma é o eletrocardiograma de um recém-nascido de um dia de vida. Para esse paciente, o eletrocardiograma é completamente normal. Então, a gente tem uma frequência aí que está mais alterada, né? A gente está vendo que tem um ataque cardíaco se fosse um eletrocardiograma de adulto, mas para um recém-nascido com um dia de vida, esse eletrocardiograma é completamente normal. Quando a gente pega uma criança, então até 14 ou 16 anos, acho que está ali na tabela, a gente tem que olhar o eletrocardiograma com essa tabela. Essa tabela está disponível na diretriz de eletrocardiograma da Sociedade Brasileira de Cardiologia e para cada idade, a gente tem valores de referência distintos, tanto para a frequência quanto para o eixo do eletro, a duração da onda P, o tamanho da onda R, da onda S. Então, todo o eletro que a gente pega, a gente pega. Recém-nascido, um dia de vida, a frequência cardíaca para ele é até 155 batimentos por minuto, ainda considerado normal. Então, por isso, pessoal, não esqueçam, identificação do eletro é uma das coisas mais importantes. Não dá para interpretar um eletrocardiograma sem saber de quem vai a gente estar falando, qual paciente fez o eletrocardiograma, porque para esse paciente o eletrocardiograma é completamente normal, certo? Vamos para o próximo, segundo eletrocardiograma, vou soltar aqui a segunda pergunta. Aqui já está com a identificação ali embaixo, viu? Uma mulher de 45 anos, 59 quilos e 1,61 de altura. Vamos lá no Kahoot, pessoal, fica ligado aí. Qual é o ritmo e a frequência aproximada desse eletrocardiograma? Eu deixei 20 segundos aí, já temos três respostas. Essa você já viu nas duas últimas aulas como é que calcula a frequência e como que vê o ritmo no eletrocardiograma. Acabou aqui, então, a maioria das pessoas acertou essa pergunta. Aqui, eu não tinha repetido na tela, mas é um eletrocardiograma com ritmo sinusal. Então, como é que a gente define o ritmo sinusal? Já foi falado em outras aulas, mas eu quero mostrar para vocês uma visão aqui que me facilitou bastante em entender o que está acontecendo. Para determinar um ritmo sinusal do eletrocardiograma, a gente olha para a onda P e tem três coisas que tem que ver. Não é só se existe onda P ou não. Existem três coisas. Primeiro é o eixo da onda P, que já foi falado em outras aulas. Segundo é se cada onda P conduz um QRS. E terceiro é a morfologia da onda P. Vou explicar para vocês, então, como acontece. Já foi falado que o estímulo, marcar passo natural no nosso coração é no topo ali do átrio direito. Esse aqui sendo o átrio direito, de trás ali o átrio esquerdo. O átrio direito fica nessa posição, ele começa o estímulo de descolarização e essa descolarização vai correndo pelas vias elétricas do coração, tanto para o nó atrio ventricular, que fica aqui no meio, quanto para o lado esquerdo, para o átrio esquerdo. Então, a gente tem no plano frontal, então, nessas derivações aqui da esquerda, se a gente está olhando só nesse sentido, de cima para baixo, a descolarização atrial ocorre de cima para baixo, aqui desse lado, se você olhar para o paciente, da direita para a esquerda. Então, primeiro ocorre a descolarização do átrio direito e depois a descolarização do átrio esquerdo, de cima para baixo, daqui da esquerda para a direita. Concordo? Se a derivação que está aqui embaixo, que é D2, funciona como uma câmera, lembra que o Dr. Vinícius falou, que olha essa descolarização vindo em direção a ela, bem nessa direção, primeiro ela vai ver uma ondinha positiva, que significa a descolarização do átrio direito, e depois ela vai ver uma ondinha positiva, que é a descolarização do átrio esquerdo. E a junção dessas duas ondas vai dar uma ondinha desse formato aqui, positivo em D2, entendeu? Porque o estímulo está vindo em direção a ela, tudo que vem em direção à derivação, inscreve no eletrocardiograma uma onda positiva. Então, se a onda P, se a descolarização está vindo de cima para baixo, da esquerda para a direita, em D2 é justamente aqui que eu enxergo essa derivação, então eu escrevo na derivação D2, uma onda positiva da onda P. Por outro lado, qual é a derivação praticamente oposta a ela? A VR. A VR está olhando tudo isso fugindo dele. Então, primeiro ele está olhando uma onda de descolarização do átrio direito para baixo, porque está fugindo dele, e depois a descolarização do átrio esquerdo, também para baixo, está fugindo dele. Então, por isso que a onda P, em A VR, é negativa, em D2 é positiva. Por isso que ela é positiva também em D1, porque está indo da esquerda para a direita. Por isso que ela é positiva também em A VR, porque está vindo de cima para baixo. A descolarização ocorre assim, nesse sentido. Então, por isso que nas derivações do plano frontal, a gente tem que olhar o eixo da onda P, e o eixo normal é positiva em D1, D2, é VF, e negativa em A VR. Agora, vamos olhar o plano horizontal. Então, lembre que aqui em cima é as costas do paciente, e aqui em cima é a frente. Então, um V1, que está um pouquinho do lado direito, mas que olha essa descolarização do átrio, vindo do topo do átrio direito, primeiro o átrio direito, que está na frente do coração, e depois o átrio esquerdo, que está lá atrás. Lembra daquele desenho que eu mostrei no início ali? Então, se V1 está olhando, primeiro uma coisa que vem em direção para ele, que é no átrio direito, ele está vindo para frente, o estímulo, e depois o estímulo descolariza lá para trás, o átrio esquerdo, então, vai se inscrever no eletrocardiograma uma onda P que é positiva no início, representando a descolarização do átrio direito, e negativa no final, porque primeiro veio em direção à derivação V1, e depois fugiu dela, quando o estímulo correu para o átrio esquerdo. Certo? Então, a primeira coisa para a gente definir se o ritmo sinusal é o eixo da onda P. Aqui no eletrocardiograma que eu mostrei para vocês, então, a gente já viu aqui, as ondas P estão positivas em D1, D2, AVF negativo em APR, e isodifásica, quer dizer, positivo e negativo em V1. Então, o eixo está correto para a gente definir o ritmo sinusal aqui. Segundo, cada onda P segue conduzindo um QRS? Sim, depois de cada onda P dessas, eu tenho um QRS. Segundo critério, beleza. Agora, o terceiro critério de morfologia é que todas as ondas P têm que ter uma morfologia parecida. Então, como que é? Ah, mas ela está um pouco diferente. Sim, ela está um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente sempre acontece. Agora, o que não pode já estar muito diferente? Olha, eu trouxe para vocês aqui um exemplo aqui embaixo em que as ondas P estão muito diferentes umas das outras, entendeu? Primeiro, está muito grudadinha aqui. Segundo, essa aqui é mais apiculada. Essa aqui está bifásica aqui. Então, não dá. Então, para o ritmo ser sinusal, tem que ver o eixo da onda P, tem que ver se toda onda P conduz um QRS, e tem que analisar se a morfologia da onda P é parecida. Toda onda P é a mesma, tá? Então, aqui a gente define o ritmo sinusal. A frequência, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Vocês já conversaram bastante com o Dr. Vinícius e o Dr. Pedro. Eu gosto de fazer esse esquema aqui de memorização em que a gente conta rapidinho quantos quadradões que tem. Mas a gente pode dividir o número de quadradinhos, né? 1.500 dividido pelo número de quadradinhos pequenos aqui. E aí vai te dar a frequência cardíaca também. Aqui, fazendo esse esquema, a gente faz assim, ó. Conta entre um intervalo R e R, quantos quadradões que tem falando assim, ó. 300, 150, 100, 75, 60. Tem que saber essa sequência de cor. E aí você sabe que a frequência está mais ou menos próxima de 60. Aqui a frequência está em torno de 62. Então, é o ritmo sinusal, eletrocardiograma normal. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Terceiro eletrocardiograma. Eu vou ativar o jogo aqui de novo, do Kahoot. Vamos para a terceira pergunta. Qual é o ritmo desse eletrocardiograma? Eu ampliei um pouquinho para vocês poderem enxergar melhor as ondas. Temos oito respostas, dez. Faltam cinco segundos, pessoal. Corre aí, qual é o ritmo? Boa. A maioria das pessoas acertou esse aqui também. Esse é um eletrocardiograma de fibrilação atrial. Como que eu sei isso? Então, na despolarização normal, o ritmo começa, o estímulo começa no átrio direito, no nó sinusal, e se espalha daquela forma que eu já falei para vocês, chegando no nó atrio ventricular e depois, pelo peixe de risos, bloqueio os ramos direito e esquerdo. Na fibrilação atrial, o que está acontecendo? É como se diversas áreas, muitas áreas do átrio direito e esquerdo estivessem despolarizando ao mesmo tempo. Elas não estão todas automáticas ao mesmo tempo, mas elas fazem microcircuitos de reentrada. Então, a gente tem em torno, sei lá, de 600 circuitos aqui de reentrada, que é dizer, o estímulo fica rodando no lugarzinho ali, muito rápido, muito rápido, muito rápido, ele não corre de uma maneira organizada, ordenada, numa sequência correta de estimulação. Ele fica rodando ali e o átrio, então, ele fica contraindo, descontraindo, contraindo, descontraindo, o tempo todo, 600 vezes, e aí por isso que dá esse aspecto de fibrilação. Quer dizer, o átrio fica só tremendo. E como é que, se ele está batendo a 600 microcircuitos de reentrada, por que o coração inteiro não está batendo 600 batimentos por minuto? Então, é justamente por isso que a gente dá graças a Deus que existe o noátrio ventricular. Esse noátrio ventricular é um porteiro que vai impedir a passagem de tantos estímulos ao mesmo tempo para o ventrículo. Imagina, o ventrículo, se passassem todos os estímulos, o ventrículo estaria fibrilado, né? A gente consegue viver com o átrio fibrilando o tempo todo, mas não consegue viver com o ventrículo fibrilando, porque ele não tem uma contração mecânica efetiva. A contração mecânica do átrio é responsável por 15, 20% do débito cardíaco. A gente consegue viver sem ela. Muita gente que vive com fibrilação atrial permanente, agora não dá para viver com o ventrículo fibrilando, a gente sabe, é inclusive um dos ritmos de parada. Então, graças ao nó atrioventricular que barra esses estímulos todos, a gente tem uma frequência aceitável. Mas como todos esses estímulos tentam passar para o ventrículo, entendeu? Todos eles, principalmente os que estão aqui perto, batem no nó AV o tempo todo tentando passar por aqui. Mas quando ele está no período do refratário, não deixa passar. Então, ele deixa passar um de vez em quando. Por isso que a frequência cardíaca fica irregular. Então, na fibrilação atrial, eu não tenho onda P. Na verdade, eu tenho esse trimelídeo, esse trimelídeo da linha de base, representando aqui as ondas que estão acontecendo ali no átrio, fibrilando os microcircuitos de reentrada. Mas eu só tenho um QRS de vez em quando. E esse QRS, esse intervalo, o RR, é regular. Então, eu vou ter que passar um de vez em quando. Só no celular, no computador. Eu vou ter que levar no átrioventricular barra a maior parte dos estímulos. Então, pessoal, a gente tem outros tipos de arritmias atriais, então, uma das arritmias atriais, talvez a mais comum, seja a arritmia sinusal, em que eu tenho também um intervalo RR irregular. Ou seja, o complexo QRS não tem o intervalo bem certinho, um igual do outro. Mas a onda P é sempre a mesma. O ritmo está vindo do nosso sinusal, a descolarização está ordenada, eu só tenho uma variação do intervalo RR. Isso pode acontecer naturalmente, principalmente em crianças, em jovens, principalmente com que alteram o ritmo cardíaco baseado muito no tono simpático, parasimpático e também baseado na respiração do retorno venoso. Enfim, tudo isso influencia. Então, a arritmia sinusal, ela é bem diferente da fibulação atrial, porque eu tenho uma onda P, essa onda P é sinusal, o ritmo é sinusal, só que o intervalo RR é irregular. A gente tem uma outra arritmia que chama flútero atrial, vocês já viram essa arritmia nas outras aulas, e ela é, a gente fala em irmã da fibrilação atrial, porque a ideia, o conceito é mais ou menos o mesmo. A gente tem, na verdade, é um circuito de macro reentrada. Então, é um estímulo que vem aqui, que está acontecendo no átrio, em que ele fica rodando nele mesmo, um grande circuito de macro reentrada, o estímulo, em vez de passar de uma forma ordenada para os ventrículos, ele fica rodando no átrio. Só que o nó AV, da mesma forma, só deixa passar cada um de vez em quando. Então, ele filtra esses estímulos que chegam de dois em dois, quando ele vai chegando e batendo duas vezes, geralmente, por exemplo, quando for uma condução dois para um, a cada duas vezes que essa bolinha aqui bate no nó AV, ele deixa passar só uma. Então, eu vejo uma onda P, que seria negativa aqui, e uma onda P positiva aqui, uma onda P negativa aqui, e uma onda P positiva aqui, entendeu? E o nó AV só deixa passar a cada duas vezes que ele recebe o estímulo, ele só deixa passar um. Ou, quando a condução é dois para um, se for três para um, se for mais, então, ele espera mais vezes ainda para deixar passar o estímulo para o ventrículo. Esse que é o flúter atrial. Então, como é que a gente faz para contar a frequência cardíaca de um eletro desses de fibrilação atrial? Então, quando o ritmo é irregular, existe uma maneira de contar a frequência cardíaca, que já foi falado também para vocês, que a gente conta o número de ondas R, de complexos QRS que a gente tem, num intervalo de 10 segundos, ou seja, num D2 longo, por exemplo, do eletrocardiograma, e faz essa conta. Quantos QRS eu contei? 15 QRS em 10 segundos. Então, se eu tenho 15 QRS em 10 segundos, em um minuto, eu vou ter 90 batimentos por minuto, que seja esse número de QRS que eu encontrei, vezes 6, certo? Então, essa é a maneira de contar a frequência em ritmos irregulares. Aqui o eletro, então, fechou o laudo de fibrilação atrial, frequência em torno de 90. Vamos para o quarto eletrocardiograma aqui. Eu vou passar no Kahoot também. Fiquem ligados aí. A briga está boa aqui. Vamos para a quarta pergunta. Qual é o ritmo desse eletrocardiograma? Eu deixei para vocês um D2 longo ali. para facilitar a resposta. Faltam 10 segundos aí. Temos já 12 respostas. Boa, pessoal. Olha, aqui ficou dividido, viu? Ficou dividido. É, 6 pessoas acertaram a resposta certa. Então, vamos lá. Qual que é o ritmo desse eletrocardiograma? O que eu estou vendo aqui? Estou vendo realmente uma onda R está muito próxima da outra. Então, se for contar daquele jeito que eu faço 300, 150, parece estar mais do que 150 de batimentos por minuto. Então, é um ataque cardíaco. Eu não estou vendo onda P, então poderia ser uma fibrilação atrial, mas eu estou vendo que os intervalos R e R são regulares. Está muito próximo um do outro aqui. Então, fibrilação atrial não é. Eu estou diante do quê? Esse QRS aqui, ele é um QRS estreito ou um QRS largo? Quando o QRS é estreito, a grande maioria das vezes eu vou estar diante de uma arritmia que vem dos átrios, ou que vem supraventricular. Ou seja, ela nasce antes do estímulo, ela não nasce no ventrículo, ela nasce antes ali no feixe de risco. Então, se eu estou diante de uma arritmia supraventricular, aqui eu posso ver que ela está com taquicardia. Se trata de uma taquicardia supraventricular. Taquicardias supraventriculares, elas podem acontecer por alguns mecanismos. A gente tem alguns tipos de taquicardia supraventricular. Então, eu posso ter uma taquicardia atrial, por exemplo, por um mecanismo de automatismo. Ou seja, uma célula lá no átrio decide que ela quer descolarizar sozinha mais rápido do que o nosso ilusão. Então, como ela é mais rápida do que o nosso ilusão, a gente sabe que no coração, aquele que é mais rápido comanda o estímulo. Então, ela começa a despolarizar e o ritmo não é sinusal, porque não está localizado ali na região do nosso ilusão, mas é quem está comandando o coração. Eu posso identificar uma onda P que seja, por exemplo, diferente da morfologia habitual da onda P daquele paciente, mais perto, por exemplo, do QRS ali, e que essa onda P me mostra que essa arritmia não é, que o ritmo do coração do paciente não é sinusal. Outro tipo de taquicardia supraventricular, que é o tipo assim que a gente vê mais clássico no pronto-socorro, não é o mais comum, é o mais comum realmente taquicardia atrial, mas a gente vê mais clássico no pronto-socorro é taquicardia por reentrada nodal. Então, eu tenho como se fosse o flutter, né, que a gente já falou sobre o macrocircuito de reentrada, ou seja, o estímulo fica rodando aqui naquelas mesmas vias elétricas, ele não percorre, não segue em frente, só que é uma reentrada no nó atrio ventricular. E essa arritmia, geralmente, a gente enxerga uma onda P logo depois, assim, do QRS aqui, se a gente olhar atentamente, nesse traçado de elétrico, não deixa elétrico, tem uma onda Pzinha aqui, porque o átrio está sendo estimulado retrógradamente, então ele está sendo despolarizado depois do ventrículo, o estímulo está nascendo ali na região do nó AV, e essa taquicardia atrioventricular, taquicardia supraventricular, é aquela que a gente costuma fazer adenosina no pronto-socorro, que o Pedro falou ontem. E a gente tem um outro tipo de taquicardia supraventricular, que é a taquicardia por reentrada atrioventricular. Então, por exemplo, se a pessoa tiver, vamos imaginar que alguém tem uma via acessória. O que é uma via acessória? Ela tem um fio elétrico com capacidade de condução que passa do átrio para o ventrículo sem passar pelo nó AV. Então, ela tem uma via direta. Todos os estímulos, em teoria, só podem passar do átrio para o ventrículo pelo nó AV. Ele é o grande porteiro, ele é o cara que segura. Se eu tiver uma fibrilação arterial, não vai fibrilar meu ventrículo porque eu tenho o nó AV. Agora, imagina que eu tenho uma via expressa, uma via que liga o átrio ao ventrículo sem passar pelo nó AV. Algumas pessoas nascem com essa via expressa, e aí, quando essa pessoa faz uma taquicardia, essa via expressa pode ser o caminho pelo qual essa taquicardia percorre os átrios ventrículos. Isso a gente chama de taquicardia por reentrada atrioventricular. A gente vai falar mais disso daqui para frente em outros traçados. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem interromper, podem ficar à vontade, só não durante as respostas do cabute, porque senão atrapalha quem está jogando, mas depois podem interromper à vontade. Então, vamos ao quinto traçado. Aqui a gente tem um D2 longo que eu deixei para vocês, para analisar melhor esse traçado eletrocardiográfico. Eu vou avançar aqui para a gente começar a pergunta do Carruth sobre esse eletrocardiograma. Qual que é o diagnóstico desse eletrocardiograma? Qual que é o diagnóstico desse eletrocardiograma? O pessoal está rápido aqui, já está respondendo rapidinho. O que está acontecendo aqui? Olha, agora quase todo mundo acertou, hein? Então, de fato, aqui a gente tem um bloqueio atrioventricular. O que está acontecendo? Vamos olhar esse D2 longo com calma, com carinho. Então, eu tenho aqui uma onda P, um completo QRS, que no caso aqui está começando pela onda E. Então, onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P, putz, faltou um QRS aqui. Então, bloqueou. Mas bloqueou depois da inscrição da onda P. Concorda? Onda P aqui já foi. Então, não pode ser um bloqueio sinoatrial, que era uma das alternativas que estava ali. Porque um bloqueio sinoatrial, eu não vou ter a inscrição da onda P. Porque o bloqueio seria antes até. Eu tenho um bloqueio que é depois da inscrição da onda P. Então, o estímulo já está onde? Já está no átrioventricular. O bloqueio foi ali. Que tipo de bloqueio é esse? É um bloqueio que eu tenho essa onda P, a QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Se a gente observar com cuidado, cada vez que aparece uma onda P aqui, o intervalo PR vai alargando um pouquinho. Então, aqui ele tem uma distância. Aqui ele é um pouquinho maior. Aqui ele é um pouquinho maior. Aqui ele é um tanto bom maior. E aqui ele bloqueia. E o próximo que eu tenho aqui, que conduziu, eu tenho um intervalo PR pequenininho de novo. Então, qual tipo de bloqueio que é esse? Aquele bloqueio átrioventricular em que o intervalo PR vai alargando até que ele bloqueia. E uma condição obrigatória é que o intervalo que vem depois é menor do intervalo que veio antes da P bloqueada. Então, essa é a definição de um bloqueio átrioventricular do tipo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é o Mobitzum. Muito bem, Juliana, parabéns. Aqui a gente está naquela avaliação do eletrocardiograma que eu falei para vocês. Então, a gente já fez a identificação da identificação, estava ali embaixo. Um homem, 67 anos. A gente analisou a onda P ali. Vocês me coloquei uma perguntinha ali em cima. Será que esse ritmo é sinusal? Porque nem toda onda P conduz um QRS, né? Essa era uma das nossas condições ali. No laudo, a gente costuma dar que o ritmo, ele vem quando a onda P preenche os outros critérios de morfologia e eixo. O ritmo, de fato, está vindo do nó sinusal. Mas que existe um bloqueio no segundo grau do tipo Mobitzum ou Vinkibar, né? Então, o intervalo PR, que é a próxima parte do eletrocardiograma que a gente avalia, já foi falado, ele tem de 120 a 200 milissegundos. Isso representa de 3 a 5 quadradinhos pequenos no traçado, de um traçado padronizado. E o primeiro tipo de bloqueio a V que a gente tem é o bloqueio a V de primeiro grau. Qual que é o problema aqui? O problema é que o nó V, ele está lentificando o estímulo. Então, ele passa de 200 milissegundos. Então, a gente tem aqui um intervalo maior do que 5 quadradinhos entre o início da onda P e o início do complexo PRS, eu tenho mais do que 5 quadradinhos. Aqui embaixo dá para ver bem nítido que é maior do que um quadradão aqui. Então, o nó V, ele está prolongando o estímulo, está atrasando o estímulo, mas ele faz isso em todos os estímulos. Então, tudo que chega no nó V, ele demora. Ele demora, mas ele passa. Todos os estímulos que chegam a ele passam. Então, o intervalo PR longo, mas fixo, e não tem o bloqueio do estímulo. Todo estímulo passa, só que ele passa depois, passa mais demorado. Então, o intervalo PR vai ter mais do que 200 milissegundos. O próximo tipo de bloqueio a V é o bloqueio do tipo Mobitzum, que é justamente esse que está no traçado, que vocês responderam agora há pouco. Então, esse tipo de bloqueio, o nó V vai lentificando a passagem do estímulo aos ventrículos cada vez mais. Então, bate um estímulo lá que vem do átomo no nó V, ele passa, deixa passar. Segunda vez que bate, ele demora um pouquinho, mas passa. Terceira vez que bate lá, ele demora mais ainda, mas deixa passar. Na quarta vez que bate ali, ele bloqueia. Estou dando um exemplo, pode ser na terceira vez. Mas é isso que acontece no bloqueio a V do tipo Mobitzum, que também é chamado de bloqueio de Venkva. Um outro tipo de bloqueio a V é o Mobitzum 2. Então, o Mobitzum 2, ele também, o que acontece? O estímulo vem dos átrios, bate no nó V e ele, a princípio, está deixando passar. Está deixando passar, do nada ele bloqueia. Então, a gente brinca que o bloqueio do tipo Mobitzum 1, ele avisa que vai bloquear. Porque ele está prolongando o intervalo PR cada vez mais. Está dizendo, uma hora não vai passar, uma hora não vai passar até que ele bloqueie. Já o Mobitzum 2, não. Ele meio, assim, ele não avisa, ele não te dá o aviso. Por isso que é mais perigoso, porque está vindo o estímulo, do nada ele bloqueia, sem avisar. E isso, para a gente, significa um bloqueio que acontece em uma parte mais inferior ali do sistema de condução. E que pode ser um bloqueio mais maligno, porque uma vez ele pode bloquear sem avisar. E aí, a pessoa passa mal, entendeu? Outros tipos de bloqueio AV, são bloqueio AV do tipo 2 para 1, que a gente fala, e o AV avançado. 2 para 1, dá para a gente pensar como se fosse um bloqueio do tipo Mobitz 2, só que ele deixa passar um e o próximo e bloqueia. Deixa passar um e o próximo bloqueia. Deixa passar um e o próximo e ele bloqueia. Então, ele é do tipo, assim, ele pode ser tanto do tipo Mobitz 1 quanto do tipo Mobitz 2, porque eu nunca vou saber se o intervalo ia largar até bloquear ou se ele ia bloquear já logo lá no segundo. Mas aí, a gente consegue diferenciar com algumas manobras, tá? Mas o BAV 2 para 1, se for do tipo Mobitz 2, também é mais preocupante, porque ele está bloqueando do nada. E existe o BAV avançado, que ele é do tipo Mobitz 2, ele está passando, de repente, ele bloqueia, mas ele bloqueia mais de uma onda P. Então, chega o estímulo do átrio para ele, ele deixa passar um. Chega outro do átrio, ele não deixa passar. Chega outro do átrio, ele não deixa passar. Então, nesse tempo todo que a pessoa está sem QRS aqui, o coração não contrai, né? O ventrículo. O ventrículo está sem contrair. Então, de contração efetiva mecânica, ele vai ficar com débito bem reduzido, porque você tem uma frequência efetiva muito baixa do sangue, né? Então, o BAV avançado também é um BAV mais complicado, mais preocupante, que na grande maior parte das vezes indica a utilização de marca-passo para corrigir isso aí, certo? Agora, vamos aqui para o sexto traçado. Eu vou apertar o Kahoot aqui. Ou o Iago pergunta? Já digo rapidinho. Eu vou colocar a pergunta agora. Vamos lá. Para esse traçado aí, abri o D2 longo para vocês, para facilitar a resposta. A pergunta é qual é o diagnóstico do eletrocardiograma? Vamos lá. Esse está mais fácil, o pessoal está mais rápido aí. Olha, dividiu bem, hein? A maior parte das pessoas colocou um bloqueio AV2 para 1. E algumas pessoas acertaram que o diagnóstico desse eletrocardiograma... E eu vou falar para vocês. Olha, uma pessoa me perguntou qual foi o diagnóstico do bloqueio atroventricular da questão anterior. Foi um bloqueio atroventricular do tipo Mobitz 1. Ele estava avisando que ia bloquear. Os intervalos PL estavam progressivamente maiores até que ele bloqueou. Então, era um Mobitz 1, certo? Agora, esse aqui, o que a gente está vendo nesse eletrocardiograma? Vamos olhar bem com calma aqui. Eu tenho aqui uma onda P e aqui eu tenho um QRS. Vejo que o intervalo PR aqui é bem largo, né? Aí eu tenho aqui o que eu acho que é, parece aqui também de novo, uma onda P. O intervalo PR aqui parece que não tem um complexo QRS que se segue a essa onda, porque eu já tenho logo em seguida uma onda P aqui, a princípio que conduziria este QRS aqui. Se for pensar que a onda P está conduzindo o QRS, né? Em seguida eu tenho aqui, se a gente for olhar... Pessoal, é o seguinte, se a pessoa tem um tipo de onda T... Não sei se falaram para vocês alguma vez. A pessoa tem uma onda T. A onda T é a mesma em todo traçado, entendeu? A onda T não pode ficar mudando. Num complexo QRS ela é para cima, no complexo QRS ela é para baixo. Não acontece isso. A onda T é uma só, se for o estímulo vindo do mesmo lugar, entendeu? Então, aqui o que eu tenho também? Parece aqui, se essa for a onda T dele, aqui eu esperava que fosse a mesma coisa. Não é. Então, eu tenho uma onda T aqui que é mais apiculada. Isso aqui está com cara de um complexo que eu conheço como mais normal. Mas aí se eu vier para cá, a onda T já não está mais tão apiculada. Está achatada. Então, o que está acontecendo? Provavelmente eu tenho uma onda P aqui dentro dessa onda T. Provavelmente eu tenho uma onda P aqui, entendeu? Então, eu tenho uma onda P aqui, tem outra aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui provavelmente tem uma onda P, aqui eu tenho uma onda P. Vejam como o intervalo PR está totalmente variável. Ele não segue uma sequência de que, nossa, a onda P que foi bloqueada, o intervalo que vem depois era menor do que antes. Às vezes ele segue, às vezes não. Então, o que está acontecendo? Eu estou tendo o que a gente chama de dissociação atriventricular. O atrio está batendo no ritmo que ele quer, aqui numa frequência, em torno de, nossa, mais do que 100 até. E o ventrículo está batendo do jeito que ele quer também. Por quê? Porque eu tenho um bloqueio AV total. Eu não estou tendo passagem do estímulo do atrio para o ventrículo. Então, o atrio está tentando comandar, mas eu como se tivesse passado uma tesoura ali no bloco AV. No AV não passa nada para o ventrículo. O ventrículo não pode ficar sem estímulo elétrico. Se o ventrículo ficar sem estímulo elétrico, o coração para, a pessoa morre. Então, o ventrículo dá um jeito de assumir esse ritmo. O ventrículo, quando ele assume o ritmo, quer dizer, alguma célula do ventrículo vai ter que ser mais rápida que as outras e comandar o ritmo do ventrículo para baixo. Só que essa capacidade das células ventriculares, ela sempre tem uma frequência cardíaca baixa. Então, a frequência cardíaca, a frequência dos QRS que ela vai mandar, tem como se fosse bradicártico, entendeu? Tem um intervalo grande entre um QRS e outro. Ela não tem uma capacidade de marcar passo muito boa. Então, no bloqueio AV total, que é o bloqueio AV que quase 100% das vezes indica a marca passo, se não tiver nenhuma causa reversível, aqui nesse videozinho dá para ver um pouco melhor. Então, está vindo o estímulo do nó sinusal até, está tentando bater ali no nó atrivedicular, mas ele não está deixando passar. Então, o porteiro não deixa passar ninguém, não deixa passar nada. Alguém, ele colocou como exemplo aqui na parede lateral, assumiu o ritmo. Esse ritmo está nascendo na parede lateral, aqui do ventrículo esquerdo, numa frequência mais baixa, mais bradicártico. Mas alguém tem que assumir esse ritmo, senão o coração para, senão o coração não contrai e a pessoa morre. Então, no BAVT é isso que acontece. E por isso que indica a passagem do marcar passo, porque a gente precisa aumentar essa frequência cardíaca, senão a pessoa vai começar a passar mal de baixo débito, certo? Isso que eu falei para vocês, a gente chama de dissociação atriventricular. Quer dizer, o átrio está batendo de um jeito, o ventrículo está batendo de outro. E o átrio está batendo uma frequência maior do que o ventrículo. Isso a gente chama de bloqueio AV total, certo? Vamos para o sétimo traçado. Eu vou colocar aqui no Kahoot. O pessoal já vai se preparando aí. Vai começar. Olha, está uma disputa boa aqui. A pergunta aqui, eu aproximei um pouquinho alguns traçados, é quais são as alterações presentes nesse traçado aqui? Esse aqui tem um. Bixi, foi muito rápido. Esse aqui não deu tempo do pessoal responder, acho que ele tinha deixado menos tempo. Algumas pessoas acertaram. Então, a resposta aqui é todas as alternativas acima. O que eu estou vendo aqui? Estou vendo a onda P, eu vou pegar esse exemplo aqui de cima, da derivação D1. Tem a onda P aqui. Eu estou vendo esse alentecimento da condução ventricular aqui, que a gente chama essa barriguinha aqui, chamado de onda delta. E eu tenho aqui uma onda T, que lembro que o Dr. Vinicius falou, em geral a onda T acompanha a polaridade da onda R. Então, se eu tenho uma onda R positiva, eu quero uma onda T positiva também, na maior parte das derivações. Se a onda T está oposta à onda R, ele aqui em vários lugares, provavelmente tem alteração de regularização. Então, eu estou tendo uma onda P aqui, um intervalo PR bem curto. Está vendo? O final da onda P é aqui e já começa a onda R. Veja esse aqui, por exemplo. Está durando, nossa, no máximo 80 milissegundos. Lembra que a gente falou que é de 3 a 5 quadradinhos. Então, eu tenho uma onda P, uma onda R que logo começa, e eu tenho uma alteração de regularização. A junção dessas três características aqui, associado a um QRS largo, veja, tem mais de, tem 3, pelo menos, quadradinhos aqui, 120 milissegundos. A gente dá a essa alteração, o nome de alteração daquela síndrome que vocês conhecem, que é a síndrome de Volk-Parkinson-White. Então, na pré-excitação, se a pessoa tiver sintomas, ela tem a síndrome de Volk-Parkinson-White. Esse QRS aqui, o nome que a gente dá para ele, é um QRS pré-excitado, é um batimento pré-excitado. O que está acontecendo? Lembra que eu falei para vocês, alguns slides anteriores, que a pessoa pode nascer com uma via acessória, uma via expressa, que não deixa o estímulo passar, ela permite a passagem do estímulo do átrio, tanto pelo NOAV, quanto por essa via acessória. Então, o estímulo, por exemplo, começa aqui no nosso nosal, ele segue o caminho natural dele. A maior parte das fibras vão ser polarizadas da forma natural, mas ele tem, além disso, uma via acessória, por exemplo, aqui, representada por esse número 2, que permite que parte do estímulo que chegou no átrio, bateu aqui, ela vai conduzir, entendeu? Então, no átrio esquerdo aqui, se bater o estímulo aqui, ela vai conduzir. Só que ela, quando chega aqui no ventrículo, o estímulo, essa via, ela só tem, o fio acaba aqui, entendeu? Se o fio acaba aqui, todo o fio elétrico, ele conduz mais rápido. Todo o estímulo que vai miócito a miócito, que é a célula muscular, vai mais lento, mas ele também passa de uma célula para outra. Mas se o fio acaba, logo depois que ele chega no ventrículo, o estímulo vai passar nessa região de miócito a miócito. Isso que está acontecendo, miócito a miócito, ele vai fazer essa barriguinha que a gente está falando aqui, porque vai lentificar, na verdade, essa barriguinha porque o estímulo passou, o intervalo PR, ele representa a passagem pelo 9. Se eu tenho uma via expressa acessória, quer dizer que parte do estímulo passou mais rápido. Passou mais rápido porque eu tenho uma via acessória que não tem um corteiro. Então, se passou mais rápido, o intervalo PR vai ficar curto, mas a gente vai ter essa barriguinha aqui porque no começo, o estímulo dessas fibras aqui perto do número 2 é fibra a fibra. Entendeu? aí a gente vai ter o alargamento do QRS porque o estímulo ventricular vai ser tanto por parte da via normal quanto por parte do via acessória. Então, isso vai deixar o QRS largo, a estimulação ventricular, a despolarização ventricular ela vai ser mais lenta porque vai ser parte pela via normal, parte pela via acessória. e a gente vai ter uma alteração de repolarização também porque isso altera a repolarização do jeito como as fibras vão se repolarizar. Certo? Então, aqui é um eletrocompressa dação ventricular, o QRS largo. A gente termina esse tópico agora. Esse aqui é o próximo eletrocardiograma. Já vou dando uma olhada aí. Eu vou acionar aqui o Kahoot. Vamos que agora as respostas têm que ser mais rapidinhas. Eu já digo para vocês quantos segundos que tem. A pergunta aqui é qual sua conduta diante desse eletrocardiograma no pronto-socorro. Tem 20 segundos para a resposta. Então, o que a gente faz se a gente está no pronto-socorro de plantão e te entrega esse eletro qual que é a sua conduta? Olha, algumas pessoas acertaram, outras pessoas erraram. O que está acontecendo aqui, pessoal? Qual que é o primeiro passo da eletrocardiograma? O primeiro passo é identificar se o elétro está feito certo. A gente já tem identificação ali, mulher que tem 5 anos e tal, beleza. Mas a gente precisa ver se o elétro foi feito de maneira correta. vocês aprenderam isso tanto na aula do Vinícius quanto na aula do Pedro que se eu olho para D1 eu tenho uma onda P negativa dificilmente assim, ou a pessoa tem o coração rodado mas na estrocardia ou está trocado o capo. Entendeu? Então, porque a onda P como eu mostrei para vocês naqueles primeiros slides a despolarização atrial ela vem de cima para baixo da na pessoa da direita para a esquerda mas no elétrico da esquerda para a direita então D1 sempre, sempre, sempre a onda P vai ser positiva quando o estímulo é sinusal. Eu estou olhando aqui para as derivações precordiais eu vejo que a onda P está positiva porque veja, se eu troquei os cabos dos membros superiores eu não estou interferindo nas derivações precordiais então tanto faz entendeu? Eu posso fazer um elétrico só de derivações precordiais tanto faz só vai ter alteração nas derivações do plano frontal que são essas que a gente está olhando aqui do lado esquerdo então eu olho para as derivações precordiais está tudo bem ali está onda P bonitinha miso de fase que em V1 está progredindo certinho o R aqui está tudo certo aqui mas eu olho para as derivações do plano frontal e eu tenho uma onda P invertida em D1 então tem alguma coisa errada na confecção do elétrico esse é o erro mais clássico eu já cansei eu cansei de receber elétrico com troca de eletrode dos membros superiores a gente olha o elétrico e de cara se não fosse troca de eletrode de membro superior esse paciente já está com o eixo elétrico totalmente errado tanto da onda P quanto da onda R porque a onda R também em geral é positiva em D1 então quando tem alguma coisa assim muito bizarra muito absurda desconfie pede para repetir o elétrico tem que repetir o elétrico porque daí você consegue laudar e mesmo que eu consiga assim ter uma noção por exemplo de que esse eletrocardiograma provavelmente é um eletrocardiograma normal se confeccionado corretamente não se deve laudar um eletro com cabo trocado né não está assumindo o teu CRM ali num laudo que você sabe que tecnicamente está mal feito então tem que repetir não importa qual é a dificuldade para garantir esse elétrico tá bom próximo elétrico vou acionar o Kahoot aqui fiquem atentos já dá uma olhadinha aí já vê o que vocês acham que é a pergunta é qual sua conduta diante desse elétrico no pronto-socorro eles têm 10 segundos pessoal corre aí responde responde rápido 3 2 1 boa muita gente respondeu nossa perfeito correto a resposta aqui é cardioversão elétrica né o que eu tenho nesse elétrico aqui uma bizarrice né a gente claro que não dá para falar de todas as alterações eletrocardiográficas mas como eu falei para vocês aqui a aula é de arritmias então agora a gente partiu para as arritmias ventriculares e antes a gente tinha falado de tachicardia de QRS estreito né nas tachicardias supraventriculares falei com vocês tanto fibrilação atrial flutter quanto a tachicardia supraventricular pode ser por entrada nodal tudo todas tem na grande maioria das vezes olha pessoal é claro que para quem entende um pouco mais de elétrico a gente sabe que existem as exceções mas tudo falando para vocês aqui o grosso todo clínico deve saber é que se o QRS está estreito provavelmente a arritmia vem de cima então é supraventricular uma arritmia mais benigna agora se o QRS está largo o paciente com tachicardia de QRS largo meu Deus do céu tem que ficar atento tem que sair correndo porque 80% dos casos de tachicardia com QRS largo se tratam de tachicardia ventricular tachicardia ventricular mata o paciente tanto pode ser por uma cicatriz por exemplo do infarto que o paciente teve e aí faz um circuito de macro de reentrada ali em volta daquela cicatriz e essa cicatriz fica despolarizando então o que está acontecendo no tachicardia ventricular alguma região do coração no ventrículo no ventrículo decidiu comandar o coração de uma forma mais rápida do que o nosso sinusal lembra essa é uma regra básica o estímulo que for mais rápido aquela célula que despolarizar mais rápido com a frequência maior é quem vai comandar o coração se a célula que está comandando o coração tendo a frequência maior do coração fica no nosso sinusal beleza o estímulo vai correr aquela sequência que a gente conhece normal agora imagine que a célula por exemplo virou uma célula automática lá no ventrículo e ela decidiu que ela vai despolarizar por ali acontece que a contração fica muito além de ser muito rápida porque você tem uma contração atrás da outra do ventrículo você tem uma descolarização totalmente desordenada e o ventrículo não dá tempo de encher não dá tempo de ajetar logo esse paciente vai parar ou vai pelo menos descompensar bastante então taquicardia de QRS larga 80% dos casos vai ser taquicardia ventricular se eu tiver uma taquicardia ventricular se o paciente estiver instável a conduta é choque é cardioversão elétrica se o paciente estiver estável a gente até tem algumas medicações para tratar e tal mas mesmo se o paciente estiver estável você também pode focar então mas é uma situação que merece atenção merece ter cuidado de ficar do lado do paciente aqui como a gente já falou existem exceções existem taquicardias de QRS largo que não são taquicardias ventriculares ou seja o estímulo não está nascendo no ventrículo o estímulo está nascendo no átrio por exemplo e ele está passando pelo ventrículo através vamos supor de um bloqueio de ramo que a pessoa tinha antes então ela vai ter o QRS largo pelo bloqueio de ramo e não que o estímulo está nascendo no ventrículo mas isso como eu falei para vocês é exceção de uma forma ou de outra uma forma super fácil e rápida de você identificar pegou o elétron na mão olhou putz taquicardia de QRS largo deve ser uma tacade ventricular como é que eu tenho certeza disso em um segundo a gente olha para a derivação AVR se a VR tiver uma onda R inicial lembra quando eu mostrei para vocês ali no início da aula a rosa dos ventos a VR está olhando quando o coração é normal tudo indo de cima para baixo então ela olha tudo fugindo dela tanto a onda P quanto o QRS a onda D tudo a VR olha sempre fugindo dela então sempre no eletrocardiograma normal a VR vai ter as ondas negativas se eu tenho uma onda positiva logo de cara em a VR quer dizer que o estímulo está nascendo de baixo para cima o estímulo está nascendo no ventrículo entendeu então um jeito super fácil de você pegar um elétron e tacar a gente QRS largo será que o estímulo está nascendo no ventrículo isso aqui é uma tacardia ventricular se em AVR eu tiver uma onda R positiva inicial R inicial em AVR quer dizer o estímulo está vindo de baixo para cima isso aqui é uma tacardia ventricular com certeza tá na sequência a gente tem outros critérios para definir se é tacardia ventricular ou não mas grande para vocês que com essa indícula vocês conseguem resolver boa parte dos casos de tacardia e na dúvida trata como tacardia ventricular porque vocês nunca vão pecar pelo excesso tá certo agora pessoal eu coloquei para vocês aqui uma pergunta bônus tá é para responder no chat quem responder corretamente vou colocar aqui os três primeiros que responderem corretamente no chat vão ganhar 250 pontos a mais no Kahoot tá bom tá valendo a partir de agora pode escrever no chat a pergunta é em uma tacardia ventricular monomórfica por que que o choque que eu tenho que dar no paciente deve ser sincronizado então a gente tem o desfibrilador lá né tem o carrinho de parado você tem as pás você vai chocar o paciente quando você vai chocar o paciente existe a opção de você sincronizar o choque ou não talvez se ninguém nunca viu uma uma conduta dessas ao vivo talvez fique um pouco mais difícil definir por que que isso tem que ser feito mas eu garanto pra vocês que essa é uma regra que a gente deve sincronizar todo o choque de uma tv monomórfica e a razão pra que isso acontece quem escrever certo aí é os três primeiros que escreverem certo eu vou pontuar com mais 250 no no Kahoot tá bom vou dar um minutinho pra vocês aí podem responder Matheus respondeu aqui vamos lá pessoal mesmo se você não estiver participando do Kahoot responde aí pra gente ver se tá acompanhando dá mais um segundinho antes de falar a resposta tá tem umas tem duas respostas ali Amanda Matheus tem o pessoal que tá na briga ali do Kahoot cadê o primeiro lugar do Kahoot ali respondendo a resposta lembrando que o primeiro lugar vai ganhar um livro esses 250 é preciso preciso é uma boa Juliana Juliana respondeu ali no início uma pergunta legal mais alguém pessoal tá eu vou ler as respostas aqui então é Matheus respondeu porque o paciente apresenta pulso precisando sincronizar ó uma TV monomórfica ela pode ser tanto uma TV com pulso quanto uma TV sem pulso tá independente se for pulso com pulso sem pulso o choque deve ser sincronizado não é por essa razão que a gente tem que sincronizar tá Amanda respondeu aqui evita que o ventrículo contraia antes de repolarizar é na verdade também não é isso sabe não é por uma razão mecânica Amanda é uma razão elétrica e tem um nome esse fenômeno que pode acontecer se a gente não sincroniza o choque não é por isso Mariana disse porque tem que dar tempo individual do atrio ventrículo para não se sobrepor numa tacardia ventricular é a gente não sabe como é que o atrio tá se comportando tá ele tá sendo despolarizado de baixo pra cima numa frequência x do ventrículo mas independente disso quem tá comandando a atividade mecânica principal ali é o ventrículo né o atrio deixa ele vai passar a válvula abre ali mas o importante é a contração ventricular como eu disse a gente consegue viver sem o débito a abertura da válvula mitral ali pro sangue cair do atrio pro ventrículo ela não depende do estímulo elétrico ela depende de diferença de pressão então independente do que esteja acontecendo no atrio vai ter válvula mitral abrindo agora ventrículo não contrai se não tiver olha Juliana disse uma TV para mim tinha que desfibrilar ritmo de parada não sincronizado não é não se a TV for monomórfica inclusive a paciente não necessariamente está em ritmo de parada já vi um monte de TV monomórfica a paciente acordada na minha frente conversando tá e TV pode ser veja olha toda TV algumas TVs monomórficas podem ser sem pulso pode ser ritmo de parada mas nem toda TV monomórfica tem que o paciente estar parado não necessariamente tá vou explicar pra vocês o que acontece é o seguinte quando a gente sincroniza o choque o que o aparelho vai entender eu tenho dois tipos de dar choque lá no aparelho no desfibrilador um que chama o choque de desfibrilar a gente vai desfibrilar o paciente eu vou dar um choque aleatório o que eu vou fazer eu vou passar o gel na pá grudar no peito do paciente dou um choque em qualquer momento independente do que esteja acontecendo do ritmo que o paciente tiver do que que o monitor tá enxergando ele vai chocar você apertou o botão choque ele vai chocar naquela mesma hora quando eu aperto um botão que geralmente é amarelo no aparelho chamado sincronizador você tem que apertar isso antes de dar o choque obviamente ele o aparelho vai tentar identificar todas os picos todas as ondas R que o paciente tá mostrando então vai tentar identificar por exemplo que nesse traçado cada vez que ele faz uma onda R então ele fica com um tracinho em cima que significa que o aparelho tá enxergando tem uma onda R aqui uma onda R aqui uma onda R aqui uma onda R aqui e ele vai aguardar o melhor momento pra chocar ele vai dar esse choque num momento em que não caia na onda T porque se o choque cair na onda T vai fazer o que a gente chama de fenômeno R sobre T o choque pode cair no período repratário talvez seja um pouco mais avançado mas o paciente pode evoluir de uma TV monomórfica pra esse próximo ritmo aqui que é o ritmo de fibrilação ventricular tá então se eu tenho uma pessoa com tacardia monomórfica ela pode estar parada ou pode não estar parada tá independente se está parada ou não a TV monomórfica o choque tem que ser sincronizado quando eu aperto no botão sincronizar eu estou falando pro aparelho por favor identifique aí as ondas R e não dê o choque em cima da onda T porque se você der o choque em cima da onda T aqui o paciente pode fazer uma fibrilação ventricular fibrilação ventricular é como a fibrilação atrial que eu falei para vocês que o ato fica batendo lá desordenadamente só que no ventrículo isso aqui não gera aí sim o paciente vai parar entendeu fibrilação ventricular o paciente não fica não tem fibrilação ventricular no paciente não parar tá mas TV monomórfica tem o paciente pode estar estável inclusive tá o paciente sentadinho ali fazendo uma TV já vi várias vezes e aí você fala ah beleza que boa ideia vou tentar tirar o cara dessa TV choca ele sem sincronizar transforma a TV em fibrilação ventricular mata o paciente certo então essa é uma pergunta era boa justamente para vocês pensarem aí e ficar bem marcado na cabeça de vocês que é tanto quando você vai situações em que você vai desfibrilar o paciente ou seja que eu vou dar o choque independente do que aconteça são fibrilação ventricular e taquicardia ventricular polimórtica porque aí o aparelho pode não identificar corretamente a onda R então você arrisca fazer o choque ali desfibrilando sem sem sincronizar em todas 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 as outras situações que vocês forem chocar um paciente na vida de vocês guardem isso por favor para a vida inteira tem que sincronizar antes de chocar você só não vai chocar se ele tiver em ritmo de fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular polimórtica beleza pessoal estamos acabando aqui a gente vai para o nosso último eletro dei uma olhadinha aí e eu vou apertar o carrute aqui a última pergunta para a gente saber quem vai ser o vencedor aqui que vai ganhar o livro vamos vamos lá nossa a gente teve mudanças de posições aqui a pergunta aqui é qual é a sua conduta diante desse eletrocardiograma vamos lá tem quatro segundos para responder pessoal corre aí dois um boa várias pessoas responderam certo a resposta aqui é cardioversão elétrica ninguém respondeu reza bravo louco então pessoal eu já digo para vocês quem vai ser o vencedor mas primeiro vamos focar aqui no elétrico tá bom o que está acontecendo nesse elétrico aqui então eu tenho como eu falei como a gente já aprendeu nos outros anteriores uma taquicardia de QRS lar beleza só que esse elétrico justamente por ser um desafio a gente tem uma peculiaridade vejam que os intervalos RR são irregulares né mas não é uma fibrilação ventricular isso aqui fibrilação ventricular vou mostrar aqui o anterior é uma coisa totalmente desordenada você não consegue nem identificar onde que está a casa complexo QRS tem uns que parece parecem que um da R tá pra cima outro tá pra baixo enfim não dá pra saber não sei nem qual que é o R aqui esse aqui não esse aqui vejo aqui em D2 eu consigo identificar certinho aqui R T RT né não tô achando aqui um da P direito beleza mas eu consigo identificar consigo saber que esse aqui tá pra cima né esse aqui tá pra baixo então não é uma fibrilação ventricular é uma teracardia tem QRS largo mas o RR tá irregular ou seja tem um RR diferente do outro o que que tá acontecendo aqui pessoal quem mandar a resposta desse diagnóstico agora eu vou dar também 250 pontos na Kahoot vamos lá vou esperar uns 15 segundos a Juliana TV Polimórfica tentou bem ai já dei ajuda pros outros aí vai mais 5 segundos alguém tem mais alguma ideia do que tá acontecendo aqui então tá gente olha só Juliana não é uma TV polimórfica embora o seu pensamento esteja correto de fato é uma tacardia de QRS largo em 80% dos casos é uma tacardia ventricular e ela tem uma morfologia diferente de um R pro outro concordo totalmente com você mas mesmo numa TV polimórfica a gente geralmente tem o RR regular tá então poucas situações vão dar esse traçado que vocês estão enxergando aqui e uma delas é quando a gente tem uma combinação de duas coisas exato a gente tem um paciente que tem uma via acessória ou seja eu tenho estímulos que estão vindo do átrio pro ventrículo sem passar por não haver eles estão passando por uma via acessória eu tenho um paciente com pré-excitação aqui e esse paciente entrou em FA então essa a combinação dessas duas situações uma pessoa que tem uma via acessória expressa que permite passagem de estímulos do átrio pro ventrículo sem o porteiro oficial que é o NOAV de repente faz fibrilação atrial então eu tenho um átrio batendo a 600 batimentos por minuto em vez do NOAV bloquear todos eles eu tenho uma via que está deixando passar muitos então eu vou ter o que a gente chama de fibrilação atrial pré-citado esse ventrículo vai contrair muito rápido muito rápido porque muitos estímulos que estão vindo do átrio estão passando e eles não estão sendo bloqueados pelo NOAV então vai dar uma tachicardia esse paciente pode instabilizar e a gente não deve usar drogas que bloqueiem o NOAV aqui pensa o que que vai acontecer se eu bloquear o NOAV todos os estímulos vão passar pela via acessória todos sem filtro nenhum aí o ventrículo vai fibrilar daí disso aqui esse traçado que a gente está vendo a gente vai ter o traçado anterior o paciente vai parar então se eu faço nesse paciente com esse traçado adenosina beta bloqueador bloqueador de canal de cálcio são drogas que bloqueiam ainda mais o NOAV ou seja que deixam o NOAV ainda mais lento todos os estímulos vão passar pela via acessória e quando isso acontece esse paciente está em fibrilação atrial somata do paciente porque é em fibrilometria entendeu então nessa situação a gente tem que fazer uma medicação que bloqueie a via a gente não tem essas medicações assim aqui no Brasil tem procaína amida nos Estados Unidos enfim mas nesse caso então no Brasil a conduta é choque tá bom cardioversão elétrica sincronizada também certo então pessoal vamos ver aqui eu vou olhar no Kahoot quem foi que ganhou o livro tá aparecendo aqui pra mim o pódio eu vou virar já viro pra vocês aqui olha Juliana ficou super bem e o primeiro lugar foi quem jogou com as iniciais AF não sei se vocês conseguem ver aí Mariana e Vitória conseguem dar o feedback não prof tá só a foto do livro e um troféuzinho do Kahoot ah mas na minha não tá aparecendo a minha cara ah tá dá pra ver ou não agora dá dá pra ver sim tá então tá todo mundo vendo aí olha Amanda Amanda é a AF então Amanda Terres Falso tá bom Amanda depois eu vou precisar de alguns dados teus se você puder me seguir lá no Instagram meu login é Bru Urbano parabéns Amanda claro primeiro lugar isso aí é então Amanda me segue lá no Instagram eu já te passo daí vou precisar do teu endereço tudo certinho que a Sanar vai te mandar uma cópia desse livro que é sensacional pra você continuar tirando primeiros lugares no Kahoot tá certo pessoal antes de encerrar aqui eu queria falar com vocês rapidinho é pra quem eu sei que vocês estão no início da faculdade né muitos ainda nem não chegaram no internato mas a gente do The Valve Club que é um site especializado em valvopatia as doenças valvares pra quem gosta de cardiologia doenças valvares são assim é um mundo inteiro a parte assim que envolve a parte de semiologia envolve você saber auscultar sobre o direito envolve você fazer diagnóstico que são muitas vezes difíceis e seria muito legal se vocês seguissem o nosso Instagram chama The Valve Club tem partes básicas e partes avançadas de próteses enfim e a gente está com um novo projeto chama Academy tá esse projeto é um projeto de tutoria em valvopatia o edital já foi lançado tá as inscrições pra esse projeto acabam no dia 31 de maio como é que funciona aquele acadêmico aluno que se inscrever pra tutoria em valvopatia vai ter um tutor que são pessoas bem renomadas do mundo da cardiologia em Curitiba em São Paulo e vai participar de publicações nossas de artigos científicos vai participar das nossas reuniões de discussões de casos clínicos de valvopatias e vai produzir junto com a gente conteúdos sobre valvopatia vai ser muito legal ser show de bola a gente já está com vários inscritos aí se vocês entrarem no nosso site devalvopatia.com.br tem ali o academy tem todos os tutores e qual sub-área você se inscrever quantas vagas que tem pra cada uma delas e análise dos selecionados vai ser por currículo e entrevista então vai ser bem tranquilo já tem bastante inscritos e acho que é uma oportunidade muito bacana pra vocês entrarem em contato com gente que sabe bastante de cardiologia quem gostar dessa área é um prato cheio tá bom agradecer de novo o pessoal e da organização pelo convite espero que tenham aproveitado a gente vai fechar agora aqui uma hora e meia acho que está um tempo bom se alguém tiver alguma dúvida estou sempre à disposição e é isso aí pessoal continuem no evento está sendo muito bom muito sucesso o Rob e o Rafa fizeram residência comigo conhece muito bem os dois tenho certeza que vai ser um show amanhã e depois tá bom obrigado obrigada doutora só tenho agradecer essa aula incrível foi muito boa eu adorei e pelos elogios todo mundo adorou também então só tenho agradecimento por ter topado dar a palestra pra gente e muito obrigada por tudo imagino imagino tá bom contem comigo aí que precisarem estou à disposição obrigada gente a gente já enviou o formulário aqui no chat daí vocês podem ir respondendo e quem responder já pode sair daí tchau